Buzina forte no Honda City, olha isso daqui meu, escuta É uma baita buzina, vou pedir pro buzineiro abrir o capô ali ó, porque aqui não tem segredo Aqui tem a competência meu irmão, tá lá ó, três cornetas aqui que são as verdureiras Que dá o som agudo né, e a marítima dupla, olha que sensacional Você viu hein, com o capô fechado dá esse estrondo Não tem segredo aqui ó, a gente mostra o que faz, faz ao vivo Vamos lá de novo, vamos lá de novo